Salve, salve galerinha! Tudo bem com vocês? E aí galera, sejam todos bem-vindos ao canal 7x7 Gameplay! Quem gostou dessa skin mítica aqui já comenta aí, ô 7x7 skin tá top! Eu gostei cara, essa skin aqui tá show de bola! E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a skin do fone de ouvido mítica! Lembrando, se você não deixou aqui o like ainda, já deixa o like aí! Se você é novo canal, se inscreva no canal, não esqueça! Beleza? Bora aí 7x7 seu cara de angu! Então galera, hoje a gente vai estar liberando o nosso passe prêmio aqui galera! Isso aí, o passe da bola e a especial do Mr. Beast galera! Lembrando, vocês gostaram desse passe galera? Pô, se eu gostei cara, o passe tá top! Tá show de bola cara! Tá um passe top, top, top! Lembrando galera, pelos comentários de vocês hein! Eu vou pelos comentários tá! Quem quer que eu faça sorteio de passe aí, comenta aí tá! Depois eu vou ver os comentários! Caso tiver muito comentário, eu faço 3 sorteio de passe, tá! Caso tiver muito comentário, então comente aí quem quer ganhar o passe especial da bola! Tá galera, esse aqui ó! Esse é muito especial aqui ó! Caso quem quiser ganhar esse passe aí, comenta aí! Vai comentando! Não esqueça de deixar o seu nick tá! Se for comentar ó! Você vai vir aqui ó! Copia o seu nick aqui ó! E põe lá! Depois dá um espacinho e comenta tá! Então comenta! Pelos comentários de vocês eu vou ver! Se tiver muito comentário, quem quiser o passe aí! Eu vou estar sorteando 3 passes! Pelos comentários hein galera! Tá vendo? Então comente bastante! Então vamos começar aqui ó! Vamos começar a pegar esse finalzinho aqui galera! Já peguei aqui ó! A parte de baixo quase toda! Vamos pegar o restinho que falta aqui ó! Vamos pegar... A animação aqui! Essa animação tá top! 20 fichas e 20 fragmentos aqui do MrBeast Pixel! É isso aí! Agora vamos aqui galera ó! Pra parte prêmia do passe! Galera! Olha como tá bonita essa parte prêmia! E quem gostou desse emote especial da bola e especial do MrBeast? Eu gostei galera! Tá top! Vamos ativar então galera! Vamos lá! Ativar! 3, 2, 1! Passe prêmio ativado galera! Vamos começar aqui pela lendária da banana aqui ó! Essa banana aqui de carrinho ó! Tá top hein! Olha que skin top! Literalmente um carrinho de banana né galera! Olha que legal! Beleza! Vamos pegar o dinheirinho do MrBeast! 20 fragmentos aqui do Pixel Guy! Beleza! Lembrando que tem uma roleta dessa aqui ó! Depois eu vou estar fazendo um vídeo girando ela hein! Gemas! Dinheirinho! A bandeirinha da Fórmula 1! Fichas! É... Dinheiro! Gemas! O emote aqui do MrBeast! A animação! A animação tá top! É... Dinheiro! Gemas! Ó o emote do carrinho galera! De provocação aí aqui do MrBeast aqui! O tigrão dele aqui ó! Fragmentos! Ó galera! Lembrando que pra completar galera! Tem que completar os fragmentos todos hein! Pra liberar skin tá! Fichas! Dinheiro! Gemas! Ó mais fragmentos aqui do macaquinho! Eu não tinha nada ainda desses daqui velho ó! Ó já pegamos 20 aqui! Beleza! Isso aqui é rápido! Ó galera! Ó! Você viu galera? Só vem duas roletas pra você girar tá aqui ó! Duas roletas! Essa vai ser a primeira! Você viu? Tiraram todas essas... Se eu dar sorte aqui! Colocaram... Coisas! Então beleza! Se essas roletas a gente já tem tudo então! Eu achava também que não deveria ter galera! Vem aqui ó! O menino foi de ouvido! Aí galera! Peguei o menino foi de ouvido! A irmãzinha dela aqui cara! Legal hein! Ó a bandeirinha pegada aqui ó! Gemas! Dinheirinho! Ó a animação aqui galera! Ô meu pai! Mas esse pessoal aí ó! Eu tô fazendo aqui um negócio aqui velho! O cara me tirou todinho a concentração aqui velho! Ai papai! É o fragmentos aqui de novo! Será que já vamos pegar ela galera? Olha! Tá faltando pouco hein! Tá faltando pouco pra pegar essa pixel aqui hein! O emote! Mais uma... Giradinha aqui galera! Será que vai vir? Nossa falta é bem especial hein! Pra fechar o cravo de ouro aqui! Essa roleta aqui cara! Mas é difícil vir cara! É a lendária da banana! Mas nem a lendária vem! Vem a época aqui do pinguim cara! A época do pinguimzão aqui! Beleza! E agora galera! Vamos pegar a especial do MrBeast! Minha primeira skin especial galera! E veio o MrBeast! Minha primeira skin do MrBeast tá galera! Essa é a especial tá! Primeira skin que eu tenho dele aqui mesmo! Não tenho nenhuma! Essa é a primeira skin! E veio a especial! E tá bonita hein galera! Olha que skin top! Legal! E agora vamos pegar o nosso emote especial! Aí! Zeramos o passe prêmio aí! Do Istanbul Guys do cara! Por completo hein! Tá zeradinho, zeradinho, zeradinho! Top galera! Agora vamos aqui! Equipar a nossa skin! Especial! Cadê ele? Tá top hein! Aqui! Vamos colocar uma pegada aqui top! Que a gente pegou lá! Cadê? Acho que era épica né! É aqui ó! MrBeast aqui ó! Vamos colocar essa aqui dele aqui! Beleza! Agora vamos pegar o emote aqui galera! Vamos colocar o emote especial que a gente pegou aí né velho! Da bola! Ai papai! Olha isso aqui galera! Usar! Vamos colocar no lugar do coração tá! E aqui! Vamos colocar o emote novo também que veio aqui! Cadê aquele do... Do laser? Cadê? Não! Não, não! Eu quero aquele... Olha isso aqui galera! Isso aqui tá top hein galera! Que emote top isso aqui do laser! Eita! É aí galera! Agora sim combinou hein! MrBeast e MrBeast aqui na frente hein galera! Lembrando! Se você não deixou o like ainda no canal 77 aí galera! Deixa o like aí galera! Não esqueça de deixar o likeão! É novo no canal? Se inscreva no canal! Ô mas de novo cara! Ô meu lindão! Tô fazendo um vídeo aqui tá vendo? Ô papai! Bora que bora! Agora jogar aquela partidinha no Block Dash lendário aqui galera! Vamos testar esse emote da bola! Primeira vez que eu estou usando esse emote aqui galera! Vamos ver como que ele tá aí galera! Então! Primeira vez que eu tô usando o emote da bola aqui! Esse emote aqui é top hein galera! Esse emote pra jogar o Block Dash tá show de bola hein! Vamos que bora aí galera! Lembrando galera! Quem quiser o sorteio do passe! Eu quero ver os comentários! Tem que ter bastante comentário pra mim fazer o sorteio! Já tô avisando mais uma vez hein! Comente aí! Comente aí que você tem até o que eu quero! Que você sorteio passe! Então comente! Põe seu link e comente tá! Ó! Vamos lá! Olha velha essa skin especial tá top hein! Vamos usar um... Esse emote aqui! Quando eu vim... É a primeira vez usando ele galera! Vamos ver como que vai ser aqui! Beleza! Vamos testar um agora hein! Ó! Vou testar ele agora hein! Ó! Cara! Não tá pegando mano! Ah papai! É galera! Você vê aí ó! Já a primeira teste do emote aí não pega tá! Ai 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 ai! Eu vou te falar velho! Primeiro teste do nosso emote aí galera! Já foi de F hein! Nossa essa skin tá top com esse carrinho dele galera! Eu gostei hein! Mas ó! Não pega ó! É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! Eu vou te falar! Eu vou te falar galera! Ai papai! Bora que bora passar pra que... É! Pera que volte hein! O cara me deu um bloco ali velho! Papai! Vai dar bloco não velho! Aqui é o MrBeast 7x7 Gameplay velho! Ó o outro aí me dá soco hein! Malandrão! Tu são os seis são malandrão né! É! Os seis são tudo malandrão né! Lá deixa eles já lá! Já foi de F! Beleza! Agora espero que funcione né galera! Pelo amor de Deus velho! Já comecei bem com o emote aqui ó! Vou usar o emote! O emote meu meu... Meu touch screen ó né! Eu vou te falar velho! Os pessoal sabem! Tem hora que falha velho! E aí! Justo na primeira vez que eu vou usar o emote! Ele falhou! O emote especial da bola aí galera! Nossa velho! Agora vai! Agora vai! Cadê os MrBeast que tá comigo aqui? Os especiais velho! Tem um só! É um só! E aí! Olha que legal essa skin especial aqui velho! Com esse carrinho! Ai papai! Ai papai! E agora? Será que vai galera? Deixa eu ver! Aê galera! Olha isso velho! Eu vou ter que aprender muito com esse emote hein galera! Ai 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 ai! Primeira vez que eu venho com ele aqui já tornei o pigloves! Vamos ver aqui! É não pulei o muro não velho! Eu tenho que pegar a manha! Já levou uma rasteira! É! É! Venha! É melhor dar lapada mesmo! Porque o emote aqui comigo por enquanto tá no pregnoff aí velho! Tá? Eu tô desemoteado cara! Tá na manha do gatinho aqui! Beleza! Ó o MrBeast! MrBeast pixelado velho! Esse aqui também tá top hein galera! Ai papai! E aí? Bora chegar na final hein! Aê! 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 Esse emote tá lindo velho! Que emote top galera! Ai 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 velho! Vamos lá na manha do gatinho aqui! Só tem pro play velho! O único botão é eu aqui! Com a skin do MrBeast aqui! MrBeast velho! Olha! Eu tô falando de chamando ele de Bolt! Mas é Beast! MrBeast! Agora vamos aqui ó! A prorrogação aqui! Epa pai! E subi 2 metros de altura hein velho! Bora aqui! Bora chegar lá final! Ah! O foco aqui! O meu foco aqui agora é ganhar a coroa cara! Quero ganhar a coroa com o meu amigo MrBeast aí velho! Especial hein! Tá top essa skin galera! Que skin show de bola hein! Gostei! Minha primeira skin especial aí ó! Minha primeira skin do MrBeast veio logo especial velho! É top cara! Tá show de bola! E aí? Bora focar aqui agora em pegar a coroa hein! Olha velho! Que skin top! Nossa velho! Só pra vocês jogando galera! Nossa velho! Tá muito top aí aquele nesse carrinho aqui velho! Cadê o meu amigo? Só tem eu? Olha os outros foram de F velho! Ei papai! Ai 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 ai! Ai papai! Ela fica pulando velho! Não não pulou velho! Como é? Os caras pulam esse muro aqui velho! Não tô sabendo pular o muro! Tem que pegar a manha do embote hein galera! É a primeira vez nele hein! Tem que pegar a manha dele ainda! Mais de boas! Vamos continuar por baixo aqui! A gente usa ele aí mais pra frente! Vamos pegando a manha aqui! Beleza? Na manha do gatinho! Só pro play hein galera! O único ruizão aqui é eu aqui velho! Os caras são tudo pro play! Aí vamos passar aqui na manha do gatinho! E aí eu foco aqui! Oi papai! Pega a burra aí com o 7-7! O que que vai vir aqui agora? Aquela rasteirinha de mãe do gatinho aqui! Ó só um foi de F velho! Só tem pro play aqui! E aí o tigrão aqui! Que bom lá tigrão! Ó! O cara quebrou tudo ali velho! O malandrão hein! Malandrão hein velho! Ficou dois aqui ó! Mortadélia, pitanga e o azeitona que é eu aqui hein! É o cara lá! É tu é malandrão hein tigrão! Ah tigrão! E aí velho! Ai papai! Bora quebora aí seus caras de angu! Ai ai! Ai pensei que eu ia cair velho! Peguei uma pressão aqui! Bora quebora aí velho! Ai eu vai de skin top cara! Pô tigrão! Obrigado tá ô seu cara de angu! Que tigrão cara de pitanga velho! Vou torcer pro meu amigo aqui ó! Ih já vai de F velho! Já se enroscou toda! Olha passou entre os negócios! Pensei que ia ser de F hein ô seu cara de angu! Pô tigrão maldoso ô cara! Me mandou uma lapada ali velho! Ah tigrão! Ai o outro aqui se errou! Ah ele pulou lá! Acho que foi de F hein! Olha lá o tigrão já era! Tchau! 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 Toma seu cara de angu! Parabéns aí pro seu cara de mortadela! É galera! Que cara de pitanga hein! Mas de boa velho! Nossa que skin top hein galera! Show! Show de bola velho! Então é isso aí galera! Espero que tenham gostado do vídeo galera! Não esqueça de deixar aquele likeão mais uma vez galera! Comente! Quem quer ganhar o passe aí! Eu vou estar torcendo três passes! Se tiver muito comentário! Tá bom? Se não tiver! Não vou fazer! Então comente! 77! Por favor! Faz um sorteio de passe aí! O meu nick é tal! Tá bom? Então quero ver os comentários de vocês! Tá bom? Quem quiser o passe aí! Ah tá muito top essa especial galera! Beleza? Deus abençoe a todos! E fala pra eles aí MrBeast! Comente aí! Que chegou até aqui! 77! Cara de leopardo! 77! Cara de leopardo! 77! Cara de leopardo! 77! Cara de leopardo! Então! Uuuuuh! 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 Tchau.